E aí pessoal, belezinha com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar como autenticar seu canal do YouTube sem precisar usar o celular, ok? Aqui no YouTube você vem aqui em meu canal Logo em seguida você clica em gerenciador de vídeos Depois em canal, ok? E agora a gente vem nesse site aqui chamado TextNow que é aqui que a gente vai pegar um número para autenticar o nosso canal do YouTube, certo? Primeiro você tem que fazer um cadastrozinho aqui nesse site O que eu vou usar para fazer esse cadastro é um meio que esse e-mail temporário que eu uso esse aqui, tempo e meio Bem fácil de usar Só vim aqui em alterar, vou colocar outro nome Deixa eu ver, para Maria Maria José Vim aqui em salvar Atualizar Pronto, a gente vai usar esse e-mail, beleza? Aqui no cadastro a gente vai digitar o primeiro nome Maria José Maria Os e-mails Maria 44 Vou botar mais um quadro aqui que ele não aceitou A gente não quer aceitar Maria SMG Ok, Maria SMG aceitou Vou colocar uma senha aqui Eu vou pegar aquele e-mail que a gente criou no e-mail temporário E eu vou usar esse e-mail Para fazer nosso cadastro Certo? Não sou um robô Você clica aqui em não sou um robô Para confirmar SINGUPE Pronto, chegando aqui Você vai colocar um número Para criar seu número telefônico O número que você vai usar é 771 Depois clica em continuar Ok Clica de novo Não sou um robô Pronto, reconheceu Pronto Pronto, o número que você vai usar é esse aqui O ideal é você copiar esse número aqui e salvar Colocar aqui num bloco de notas E aqui você pode fechar Certo? Quando aparecer Dizendo aqui que esta página está tentando carregar script de fontes não autenticada Você clica em carregar script não seguros E vai atualizar a página Pronto Agora a gente volta no nosso canal A gente vai pegar Vai clicar aqui em verificar E aqui o país a gente vai escolher Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Aqui a gente vai marcar Para fazer uma chamada telefônica de mensagem de voz E aquele número que a gente pegou lá A gente vai copiar ele Colocar aqui Ok E depois você clica em enviar Aqui no site você vai receber uma ligação Você atende a ligação Olá Agradecemos por usar a confirmação por telefone do Google Lembre-se Você não deve compartilhar esse código com ninguém Ninguém do Google lhe pedirá esse código Seu código é 5 0 3 4 7 8 Novamente Seu código é 5 0 3 4 7 8 Até logo Pronto A gente pegou o código aqui Vamos copiar o código E vamos colar Na parte que pede aqui a confirmação do código É só clicar em enviar Verificado Seu canal foi verificado Clica em continuar E pronto pessoal O canal foi verificado Com sucesso E A finalidade desse vídeo Foi mostrar para vocês Como verificar um canal Sem Precisar usar o telefone Para fazer essa verificação Ok Muito obrigado aí por assistir o vídeo Vamos estar postando mais vídeos Se gostou desse vídeo Dê um curtir no vídeo E se inscreva no nosso canal Beleza Valeu Até a próxima Tchau 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 E aí